Na pegada da adrenalina aqui é Cuiabano Lima, churrasco, cerveja e viola, a partir de agora a perfeita combinação, o melhor da música sertaneja que atravessa gerações, emociona corações e arrastam multidões. Na cultura do churrasco a celebração, a cerveja, a reunião, diversão, a família sertaneja unida ouvindo o repique da viola sentida. No fole da sanfona o sucesso veio à tona nessa estrada da vida. A partir de agora, como ninguém nunca viu, DVD, churrasco, cerveja e viola no coração do Brasil. Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos Passam os anos E eu te amo E eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Nosso amor Mas sempre vai durar Eu te amo Eu te amo Cada vez mais Meu amor Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Eu já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor Já sabia que seria amor Um amor sem fim Quem gostou levanta a mão lá em cima e faz barulho aí A melhor dupla sertaneja do Brasil César Menotti Fabián Eduardo Costa Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no teu corpo Nada mais é de nós Porque morremos abraçados no desejo Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia a vez E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no teu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Toda mais é de novo Esperem se agarrar em mim Antar um tempo mais entre quatro Seworking Na torre e 온 Na corção total Perdidos na loucura desses beijos Perdidos na loucura desses beijos Perdidos na loucura desses beijos Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim O pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Quem gostou ganhou um grito Sensabilidade de Fabiano Que honra dividir o palco E dos amigos Foi demais estar do seu lado Mas assim é você Fabiano Me sinto pregado em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se afastou facilmente E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim O pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você Alô! Costuma por nós! Olha A música Nos deu Muitos presentes A música A música ajudou a gente Pagar nossas dívidas Ajudou a gente A viajar Por esse Brasil inteiro Mas o maior presente Que a música Me deu Foi me tornar amigo Dos meus ídolos Que honra Matão Que honra Matinho Obrigado Muito obrigado César Muito obrigado Fabiano A honra é toda nossa É uma honra estar com vocês E vida que segue Valeu gente! Costuma por nós! Mais uma noite Não pude Não pude te esquecer Um só instante Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer O que dei do teu amor A cada dia De ser todo do seu pensamento Ilusão Ilusão Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Todo mundo! Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar É muita paixão Por um coração só O meio que eu quero ver sim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor Não demora Não demora Venha me amar Não tem medo de voltar pra mim É tão bonito Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Vamos acender nossa paixão De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu rio Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi de ver E quando você foi embora era madrugada Com tanta cabeça louca e a blusa sem vestir E eu de cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei Com você eu aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá cuidei da minha vida Tirei o seu perfume da cabeça Eu errei Com você eu aprendi Com você eu aprendi Com você eu aprendi Eu aprendi Quem gostou Bate palma aí Ô gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Olha Que reunião que é essa Que eu nunca vi nada parecido Na minha vida Churrasco Cerveja E viola Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi Sua vida Muito mais Do que devia Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Romero Por que brigando? Canta, mulherada, vai chamar Não posso mais viver Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Por que? Pois eu te amo O tanto Já não consigo esquecer as dolices Que você diz Nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Oh, meu amado Canta pra mim, Brasil Eu não posso mais viver 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 A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve ser de alegria Por que? Ah, 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 ah Não posso mais viver Assim sempre chorando Ah, ah, ah A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Tanto Obrigada Churrasco, cerveja, viola Eu não sei De onde vem Quem? Esse amor Que chega e domina Vivo a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Vou Flutuando na paixão Não 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 sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor De amor Eita Apaixonado Não Brincou Vou Vou Flutuando Na paixão Não 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 sei onde vou chegar Quem Quem Será Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério Meu doce mistério Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério De amor Meu doce mistério De amor Meu doce mistério De amor De amor Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo eu vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Mas ser só seu amigo não dá mais Hoje mesmo eu vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Só você Só você Só você Vem forte, vem forte, vem forte Sempre te contei segredos meus Esse amor entrou no coração Pode dizer sim ou dizer não Não dá mais Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Mas ser só seu amigo não dá mais Não dá mais Obrigado! Ah, coisa gostosa, gente! Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Que saudade que dá Chego até o nome de mim Meu amor é assim Bruto e sincero demais Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz e o sorriso É no som da viola que o peito chora Nessa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Nessa noite de lua jogada na rua É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora Nessa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Nessa noite de lua jogada na rua 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 Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor É no som da viola que o peito chora Nessa noite de lua jogada na rua Ai amor, ai amor Nessa noite de lua jogada na rua Obrigado! Obrigado! Peça pra deitar no chão esperneado, pai, senhor Capa de revista exposta na banca Pra todos verem Um dia à tarde andando na rua me surpreende Quando numa banca vi um corpo nu Queimado de sol conhecido meu Há tempos atrás me pertenceu Como eu era feliz Pois é ela, ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua maidade Conversa de comadres Conselho não de padre Tirou ela de mim Capa de revista Já vi muitos homens chorando Por causa de uma situação dessa Se tiver alguém que hoje pode chorar Não tem vergonha não, viu? Capa de revista Resposta na banca Capa de revista Com seu corpo Na primeira noite Ela com vergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais intimidam Por todo lado Seu corpo é mostrado Sem censura É fotografado Pois ela é ela, minha esposa amante Com seu corpo alegante, esposo estava ali Foi a sua vaidade, conversas e comadres Conselhos não de padres, tirou ela de mim Churrasco, cerveja e viola, a nossa história, nossa tradição Segura a peão! Me diz agora qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho que lhe convencer tão fácil assim Passando tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele chovou pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas ando tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxugou pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor É com você, Melimento! Segue com vocês agora! Obrigado, Sérgio Paulinho! Segue com vocês! Satisfação! Até daqui a pouco! Obrigado, gente! Valeu, valeu! Obrigado! Valeu, moçada! Quem disse que esqueci Se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito um gato no tapete Preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente Acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu vivo feito um gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui É de brinde, Sérgio! Eu já tentei Me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo Comecer Meu coração Eduardo! Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor de um jeito que eu aceite Eu fico feito um gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Canta, Eduardo! Vem! Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei Me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo Comecer Meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei Me abri e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo Comecer Meu coração Eu já tentei Me abri e fechei Eu já tentei Me abri e fechei Porque foi tudo em vão Me abri e fechei Me abri e fechei Me abri e fechei Meu amor Ai tentei O seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É um amor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho O seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Eu quero buscar os teus olhos Pros meus feito mágica Eu quero quebrar a corrente Soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir E sonhar com você Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir Que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem 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 me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar Por favor Vem Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Só você Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir Que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo que temos direito Só você Vem 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 me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar Por favor Vem Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem 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 me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar Por favor Vem Vem Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Quem gostou dá um grito Quem gostou dá um grito Resgatando Resgatando os momentos da viola caipira Da sanfona e do sertanejo do estradão Honrando a nossa tradição nos rodeios ou num bailão Segura peão Eu não caio do cavalo Do burro nem do galho Ganho dinheiro Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levando de madrugada Me pego o pico de orvalho Chora a viola Não como gato por lepra E não como cipó por laço Eu não durmo de budina Não dou beijo sem abraço Fiz um ponto lá na maca Capichei e dei um ponto Meus amigos eu ajudo Inimigos tem o dó Chora me ora A lua é dona da noite O sol é dono do dia Admiro as mulheres que gostam de cantorias Lato a onça e bebo sangue Puro até quem te morrou Quem sabe aguenta saudade Não aguenta desaforo Chora, viola Eu ando de pé no chão E piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Brasileiro bom não é Chora viola Quem gostou bate palma aí? Simbora Vamos sentar Falo o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci Que não quer me ver Não é bem assim Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outra pensando em mim Sigo com outro na vida pensando em ti Oh meu Deus do céu Saiba que te quero Que eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui O que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Não é verdade Tem muito de nós Dentro de você Coisa linda Coisa linda Que eu morro de saudade, sem você aqui Eu morro de saudade, sem você aqui Eu morro de saudade, sem você aqui Só quem gostou faz dar olhar Traz cachaça, Guilherme Traz cachaça pra nós Deixe tudo como está Faz e conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem esta mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega Quando chega ao fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo outra em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar Não precisa arrumar a casa Não precisa arrumar a casa Vá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar as suas asas Não lamente a nossa vida Não precisa arrumar a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso Que tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu 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 Contra em meu lugar Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Toda noite é um faz de conta Que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Meu ex-amor se não for pedir muito Meu ex-amor se não for pedir muito Tá faltando amor na minha vida Ouça os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços É de Brito e Samuel Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar conto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar conto no seu ponto G Sinta meu gosto, se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um fim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Pois é gostoso Voltando, era de madrugada E me assustei As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas Jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Fiquei parado na sala Escutando o chuveiro Perdi a fala Nem o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei, fui até o nosso quarto De tudo arrumado Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho da água Caindo no chão Ouvi o espreito, o perfume O secar dos cabelos E vi minha felicidade Me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei Um bilhete de adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar César de Palminho Obrigado 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 Foi pensado em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Sem medo de ser feliz Foi pensado em você Que aprendi a brincar de pecado E ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensado em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você E aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Engolir Engolir o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu Quem mentia pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri E assim descobri E assim descobri meus segredos Foi pensando em você Foi pensando em você Foi pensando em você Se você não me ama Me diz Logo agora Eu já não quero surpresas Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu fiz Eu peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou-se pra mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se você já não me ama Se você já não me ama Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Obrigado Obrigado Ai que delícia Ficou bom hein Nossa Saudade Hoje já faz um ano E nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor Valeria Barro No dia em que você foi embora Tocava no rádio Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você E pra sempre verde Que honra você cantando Tinho, Valério Que honra, viu? A mão é toda minha Minha noite, família Sou um homem caído Tenho sofrido demais Sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade Mais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Com ele vai Parece a procura de alguém Não encontro ninguém Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo A então revolar Como ela machuca Toca em mim Já começo a chorar 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 O que está pensando Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto E seu pranto Me despertou Estou na tristeza E o silêncio Me abraçou Esse sonho Não faz parar Todo pranto Todo pranto Que já rolou Não consigo Me perdoar Me perdoar E me culpo Por essa dor Se eu te amo Se eu te amo Tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher A mulher Que me conquistou Joga a mãozinha ali em cima Sim Não consigo me perdoar E me culpo Por essa dor Se eu te amo Eu amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Quem gostou dá um grito Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos me chamam Pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não Ficar outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar De nós dois dois Quero explodir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão O motivo Um motivo pra não Ficar outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Eu até encontrei prazer Eu já tentei Eu até encontrei prazer Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Já faz tanto tempo Que tudo acabou Mas meu coração Com a solidão Não se acostumou Eu só penso nele Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite É um desespero Não aguento mais Se tonight Alguma coisa Ai pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando de salvar Canta pra mim, canta pra mim aqui Dê alguma coisa aí pra eu Não se preocupe se eu choro Tô apaixonada, desesperada Vou ficar maluca, se ele não Eu só penso nele Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Não aguento mais Sai pra ele Não se preocupe se eu choro Tô apaixonada, desesperada Vou ficar maluca, se ele não voltar Obrigada Obrigada O fosco clarinho, o fosco clarinho Rasgava o vazão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Deixei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela Do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra adiante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho soltão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também de um jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Peve seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Esse como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome, a mala eu vendi Que pena, que pena, era a minha lembrança Eu trouxe herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Com o meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza Com toda franqueza me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro não quero vim ter Nas demandas que eu tive na vida Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdia a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, é o feliz arco Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, é o feliz arco No entanto, é o feliz arco Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Não vejo a hora passar Pra ver você chegar Tirar Tirar do meu coração A flecha da solidão Veneno do desejo Não vejo o tempo passar Pra poder te abraçar Dizer o quanto eu amo E a noite eu te chamo Vem beijar meu beijo Vem beijar meu beijo Sei que vai chegar Essa noite Pois o vento veio me falar De você O tempo vai parar Essa noite E na pura sedução do olhar Sem dizer Só amar A minha saudade vai te encontrar Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Quando a gente ama Tudo acontece A gente enlouquece Se o outro vai embora A gente nunca esquece Quando a gente ama Nada é proibido Ficar longe é castigo Eu tô chamando agora Vem ficar comigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Obrigado.